Sejam todos bem-vindos a mais uma aula no canal Biolo Dúvidas. Eu sou o Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral aqui do YouTube. Se você é novo na casa, seja bem-vindo ao meu canalzinho Bem Humilde, onde você encontra aulas de Biologia para qualquer modalidade. E se você entrou aqui, caiu aqui de paraquedas, você está no Biolo Dúvidas Pré-Vestibular, um curso de Biologia extensivo para todos os vestibulares do Brasil, que vão acontecer já agora nesse final de ano. Na aula de hoje, eu vou falar sobre o Reino Protista, sobre as algas. O Reino Protista envolve algas e protozoários. É um reino aí que possui dois organismos bem distintos. Patrick, por que eles estão abrigados no mesmo reino? Porque, na verdade, essa classificação de reino, ela é uma classificação de livro de Biologia, de Ensino Médio, que vai cobrar em vestibular. Mas em uma outra análise mais superior, essa classificação não existe. Mas eu não quero entrar aqui nesse mérito aqui agora. Mas, enfim, o Reino Protista é um reino ao qual abriga aí as algas, que não são plantas, e os protozoários, que não são animais. E, Patrick, peraí, e algas? Algas não são plantas? É, algas não são plantas, mas fazem fotossíntese. Algas não são plantas, mas são a base da cadeia alimentar de diversos ecossistemas. Algas não são plantas, mas algas liberam oxigênio aí no seu processo de fotossíntese. Algas não são plantas, mas parecem morfologicamente com uma planta. Algas não são plantas, mas as algas possuem pigmentos fotossintetizantes. Mas, Patrick, por que afinal que alga não é planta se parece tanto com planta? Algas não são plantas porque não possuem tecidos especializados. Essa é a melhor característica que distingue uma alga de uma planta. As algas podem ser unicelulares e pluricelulares, coisa que as plantas só podem ser exclusivamente pluricelulares. Isso também compete ao próprio desenvolvimento embrionário de uma planta, que é mais complexo do que de uma alga. Então, hoje, nessa aula, eu não irei falar sobre protozoários. Eu não irei falar sobre o reino protista. Não, vou falar sobre algas que pertencem ao reino protista. E vou sintetizar ao máximo o que você tem que saber para acertar a perguntinha no vestibular. Porque o nosso objetivo aqui não é fazer com que você seja um experto em algas, não. Nosso objetivo aqui é passar para vocês informações que podem cair nas provas do vestibular sobre esse assunto. Então, sem mais delongas, bora aprender aqui algas agora comigo na minha aula. Roda a vinheta, Charles Darwin. Ok, depois dessa excelente introdução, eu organizei aqui para você agora alguns slides que, de fato, eu coloquei o específico do específico do específico que cobra em provas de vestibular. Então, o meu conselho é que você anote o que tem no slide. Vá por mim. Quando se fala de falar de seres vivos, velho, tem que estar por dentro realmente das suas características. Porque é isso que muitas vezes cai nas provas de vestibular. Então, vamos lá. Se liga só. Como eu falei, né, ou não, vou falar que agora são unicelulares ou pluricelulares. As algas, elas vão ter tipos unicelulares e tipos pluricelulares. Em outras palavras, vai ter algas que são microscópicas e algas que são macroscópicas. Tudo bem? Então, grande parte das algas, você nem sequer vai conseguir vê-las porque elas são unicelulares microscópicas. Uma outra coisa legal sobre as algas são que elas habitam marés, lagos, rios e ambientes úmidos. Ela é um organismo que não é que seja resistente, não. Mas é um organismo bem adaptável. Você vai encontrar basicamente algas em vários lugares. Mas é claro que a alga não é um organismo extremófito. Você não vai encontrar algas dentro de vulcão, por exemplo. Beleza? As algas, elas fazem parte da base da cadeia alimentar. Isso acontece porque as algas são produtoras. As algas são produtoras porque produzem carboidrato no seu processo de fotossíntese. Assim como fazem as plantas. A mesma matéria orgânica que a planta faz, as algas também fazem. Beleza? E nesse processo de produção de matéria orgânica no processo de fotossíntese, ocorre aí a fixação de gás carbônico, consequentemente a liberação de oxigênio. Beleza? Então as algas também vão ser importantes aí para a liberação de oxigênio para a atmosfera. Para nós, seres vivos, podermos consumirmos esse gás. Forma o fitoplancton. O fitoplancton são os organismos autotróficos, aquáticos. Então, assim como as plantas, as algas, ou melhor, juntamente com as plantas, vão estar formando o fitoplancton. Patrícia, o que é fitoplancton são os organismos autotróficos presentes em lugares aquáticos. Beleza? Reposição de O2 na atmosfera dentro do processo que eu falei agora há pouco de fotossíntese. Por isso que ela faz, ela é uma base da cadeia alimentar. Ela é uma base da cadeia alimentar não porque ela produz oxigênio no seu processo de fotossíntese, mas na verdade porque produz carboidrato. Então, base de cadeia alimentar, vou colocar aqui o ponteiro. Base de cadeia alimentar aqui é porque ela faz matéria orgânica, faz carboidrato. Nesse processo é que acontece a liberação de oxigênio. Espero que você tenha entendido esse Paranauê aí. Beleza? E podem viver isolados ou em colônias. Isso é bem interessante. Bom, você já sabe a diferença que eu falei no início da aula sobre o porquê que algas não são plantas. Então, quando eu vim perguntando pra vocês, porquê que algas não fazem parte das plantas, do reino plantar aí? As algas não têm tecidos verdadeiros e elas não formam embrião. Beleza? Mas o vestibular adora fazer, perguntar e ter como resposta esse lance aí, que não tem tecidos especializados. Eu poderia ter colocado aqui essa frase, tecidos especializados que seriam mais bonitos do que tecidos que não formam tecido verdadeiro. Então, troque tecido não verdadeiro por tecidos não possuem tecidos especializados. Tudo bem? Então, alga não vai ter tecido. Essas são as características que adoram perguntar em prova. Adoram. Você não faz ideia o quanto adoram perguntar em prova esse tipo de característica. Agora, eu quero mostrar pra você uma outra coisa que provavelmente, depois de características, adora cair em provas. Que é com relação às classes que formam aí as algas. Eu tenho as euglenófitas, as pirrófitas, a crisófita, a feófita, a rodófita e a clorófita. Como assim, Patrick? Vai perguntar pra mim a classe? Na verdade, não. Na verdade, são os pigmentos que esses grupos possuem e a sua substância de reserva. Velho, se eu fosse você, eu anotaria isso. Então, se liga. As algas do grupo das clorófitas, que são as algas verdes, vão possuir a clorofila A e B. Vai possuir como pigmento acessório o que chamamos de carotenos e xantofilas. Vai possuir amido como substância de reserva e celulose componente da parede celular. Perceba que pra cada grupo de algas, existe uma característica específica com relação à reserva, com relação à parede celular, com relação à clorofila e com relação ao pigmento acessório. Velho, se você pretende prestar um vestibular que não seja ENEM, porque eu acho que esse tipo de informação não cai na prova do ENEM, mas pra vestibular, pra medicina, velho, se vai cair algas, isso aqui provavelmente pode cair. As algas feófitas, que são as algas pardas ou marrons, são algas multicelulares, possuem clorofila A e C, tem como pigmento acessório carotenos, fucuxantinas e outras xantófilas. Vai ter óleo e laminarina como substância de reserva, celulose e algina como componente da parede celular. As rodófitas vão ser algas multicelulares, vai ter a clorofila A e D, vai ter carotenos, diversas xantófilas, ficoeretrina, é ajustamento a ficoeretrina, que vai dar a coloração avermelhada na alga e ficocianina. Patrick, esses pigmentos servem pra quem mesmo? São os pigmentos fotossintéticos, que fazem com que a planta capte a energia solar, a luz ou melhor. Vai ter amido como substância de reserva, e vai ter celulose, ágar e carragenina. Olha só, o ágar é uma substância bastante utilizada em laboratório, principalmente pra fazer meio de cultura de bactéria e fungo, o ágar-ágar, que chamamos, beleza? A carragenina também, se eu não me engano, serve pra fazer uma outra substância importante pra laboratório. Aqui tem umas as diatomáceas, que vai ter clorofila A e C, vai ter carotenos, ficoxantina e outras xantófilas. Vai ter óleo como substância de reserva, e o dióxido de silício na parede celular. Olha como as algas possuem uma variedade de paredes celulares diferentes. As algas douradas, vai ter a clorofila A e C, carotenos, ficoxantina e outras xantófilas, como pigmentos de acessórios. Como substância de reserva, vai ter óleos e polissacarídeos. Vai ter celulose, em alguns casos, como o dióxido de silício. As euglenófitas, vai ser uma alga unicelular, clorofila A e B, carotenos e xantófilas, ou xantófilas, xantófilas, ou xantófilas, ou paramilo, e não vai possuir parede celular. Eu quero destacar isso aqui, porque pode ser pergunta pra você assim, qual alga não possui parede celular? Aí são as euglenófitas, beleza? Temos também as dinoflageladas, ou também pirrófitas, que vai ter a clorofila A e C, os carotenos, diversas xantófilas, amido e óleos, e celulose na sua parede celular. E por fim, as clorofícias, que vai ter clorofila A e B, carotenos e xantófilas, amido, celulose e carbonato de cálcio na sua parede celular. A gente percebe também uma grande diferença da parede celular de uma alga para a de uma planta, que é totalmente diferente das composições, como por exemplo, dióxido de silício, carbonato de cálcio. Eu vou estar colocando aqui na descrição, uma paródia de um professor, que não tem canal aqui no YouTube não, acho que foi algum aluno que filmou essa paródia dele cantando, e é uma paródia exclusiva, cantando, falando das características, da pigmentação das algas. É uma musiquizinha bem fácil de decorar, eu não vou cantar aqui agora porque eu não tenho uma letra aqui e eu não me lembro, mas eu vou colocar aqui na descrição o link dessa paródia, e você vai lá depois assistir, vai dizer lá no comentário que veio pelo meu canal, para a gente poder dar o merecido crédito a esse professor dessa paródia, que é muito boa, que justamente faz uma síntese dos pigmentos, acessórios, do tipo de clorofila, a substância de reserva, e o componente da parede celular. É uma paródia muito boa, num violãozinho assim bem rápido, e ele faz um resumo de tudo isso aqui. Por isso que eu preferi opinar por colocar só essa imagem e indicar essa paródia. Tudo bem? Então, isso aqui adora perguntar em prova com relação a essas características das algas. Indo um pouco mais adiante, é possível também que cobre com relação ao ciclo de vida das algas. Só que na verdade não é o ciclo de vida das algas. É que você vê essas imagens aqui quando está estudando algas. Só que isso não é algo restrito às algas. Existem diversos organismos que possuem ciclos de vidas dessa forma. Mas no caso das algas, vão existir três tipos de ciclos de vida bem conhecidos. Como por exemplo, o ciclo de vida haplobionte-aplonte. Nesse ciclo de vida aqui, o organismo adulto, ele é haploide. Esse organismo adulto, ele produz gametas por mitose. Esses gametas por mitose acabam aí se fecundando. No caso, ocorre a fecundação. Esses gametas vão formar depois da fecundação um zigoto diploide, porque afinal foi N mais N, 2N. E por meiose, vai produzir mais um indivíduo adulto. Ou seja, totalmente diferente do que acontece com um animal. Aqui no caso, você percebe que aconteceu uma mitose gamética. Ou seja, uma mitose que produziu gameta. E aconteceu uma meiose que produziu tecido. Tem até um nome, meiose que produz tecido. Esqueci agora o nome. Mas aconteceu uma mitose gamética. E aconteceu uma meiose que produziu tecido. Esse ciclo de vida é o famosíssimo ciclo aplobionte aplonte. Quando o organismo ele é aplóide. Pode acontecer do organismo ele ser diploide. E o ciclo de vida ser aplobionte diplonte. Esse daqui vai acontecer meiose gamética, onde células germinativas vão sofrer meiose. acontecem a fecundação e mitoses somáticas acontecem para poder produzir um novo indivíduo. Esse ciclo de vida aqui é o mais comum de qualquer ser vivo. Acontece a meiose gamética, ocorre a fecundação, N mais N, 2N, sofre mitose do zigoto para poder dar origem ao indivíduo diploide. e por fim um outro ciclo de vida que é o diplonte que nesse caso vai aparecer uma fase esporófita no ciclo de vida dessa alga. Se você olhar para cá o indivíduo ele adulto ele vai ser um indivíduo é... Cadê o indivíduo aqui? Ele vai ser um indivíduo Ave Maria peraí calma esporanjo, germinação, gametófito, fecundação, zigoto e enfim o organismo ele vai ser 2N vai ser diploide ele vai ser semelhante a esse organismo aqui aplobionte ele também vai ser também diploide ele vai produzir esporos por mitose então nós temos aí uma mitose espórica no caso porque produziu esporos esses esporos por sua vez sofre um processo de meiose produzindo gametas então ocorre uma meiose gamética os gametas sofrem fecundação e vai estar dando origem aí a um novo zigoto que consequentemente vai sofrer mitoses e vai estar dando origem a um novo organismo diploide o que é que vai mudar esse ciclo de vida aqui para esse daqui na verdade o que vai mudar é somente uma passagem aqui por uma fase esporófita produtora de esporos esporos que por sua vez surgem por mitose esporos que surgiram por mitose esses esporos sofreram processo de meiose deram origem aos gametas os gametas sofreram fecundação deram origem a um zigoto 2N que por sua vez sofreu mitoses e deu origem a um indivíduo aí diploide nossa patrinha eu caí aqui de paraquedas tu tá falando no mitose meiose gameta aploide diploide é meu colega por isso que é importante você ter assistido outras aulas antes de chegar até aqui quando a gente tá estudando seres vivos nós você ou quem tá assistindo provavelmente já deve ter visto aí alguma aula sobre divisão celular sobre citologia ao qual isso aqui é explicado de modo teórico e aqui a gente tá vendo na prática então tem um ciclo aplonte aplobionte aplonte o ciclo aplobionte diplonte e o ciclo diplonte tudo bem dando agora aqui continuidade algumas curiosidades sobre as algas que também podem cair aí no seu vestibular as algas pirrófitas ou dinoflageladas são as algas aí relacionadas a maré vermelha tipo de relação em ecologia chamada de antibiose ou amensalismo ocupam principalmente o habitat marinho principal componente do fitoplancton apresentam dois flagelos para locomoção a espécie noctiluca milares é conhecida por realizar biluminescência responsável pela maré vermelha esse lance de maré vermelha provavelmente pode ser que ele caia em algum vestibular a maré vermelha como falei agora há pouco é um tipo de relação desarmônica em ecologia ao qual nós chamamos esse fenômeno aí em ecologia de amensalismo ou antibiose o fenômeno da maré vermelha ele acontece porque as algas se reproduzem exacerbadamente sem parar e ocorre uma competição entre elas e uma diversidade de liberação de toxinas essas toxinas elas podem matar peixes ou alguns outros micro-organismos que vivem aí perto ou melhor perto da onde aconteceu uma maré vermelha e também pode acontecer a intoxicação alimentar com alguém que está se alimentando dessa dessa desse animal aí que passou por uma maré vermelha lembrando que nem toda maré é vermelha beleza pode ter cor ou não pode ter cor quais são os fatores que levam a maré vermelha brother pode ser a super adubação da água jogar um lixo na água isso aí promoveu um desenvolvimento de algas pode também acontecer por conta do aquecimento da água a água está aumentando sua temperatura isso também pode acontecer beleza as águas do filo crisófita que são as diatomáceas já falei tudo com relação a sua quantidade de seu tipo de colorofila o melhor seu tipo de pigmentos substituos de reserva e componente aparelho celular mas o que temos que saber mais sobre essa alga classificada também como bacila bacila riófita que é um nomezinho também que pode perguntar em prova são unicelulares conhecida popularmente como algas douradas principal característica é uma carapaça silicosa esse componente eu coloquei que inclusive tem na parede celular importante para a indústria abrasivos em creme em creme detais polidores especiais catalisadores antibióticos isolantes térmicos e uma outra infinidade de coisas que essas algas são utilizadas beleza então aqui nós temos as algas clorófitas que são as algas verdes as algas rodófitas que são as vermelhas e as algas feófitas que são as pardas e aí são as algas do tipo pluricelulares ou multicelulares lembrando que mesmo a alga sendo pluricelular multicelular algas não vão possuir tecido beleza ok pessoal essas eram as informações que eu queria passar para vocês sobre algas espero encarecidamente que você tenha entendido qualquer dúvida pergunte para mim aqui embaixo também existe um whatsapp do canal ao qual você pode manter contato diretamente comigo que eu faço questão de tirar sua dúvida lembrando também que eu vou estar colocando aqui na descrição o link do meu canal pessoal o canal que eu falo de outros assuntos sem ser biologia vale muito a pena você conhecer indique meu canal para seus amigos fico muito feliz por sua audiência e por você ter chegado até aqui beijo valeu e até a próxima aula